Música Caer do Ribeirão! Música Música Ribeirão Preto é a 11ª cidade mais rica do estado de São Paulo. Quando a gente fala de expansão, de dar acesso à moda, a família brasileira, de pessoas poderem ter acesso a tudo isso que a gente está vendo aqui, não dá para não estar nessa região. Música 3, 2, 1, agora! Música Caer do Ribeirão Preto é mais pra você.